De tanto levar, deixando a do meu olhar Meu peito até parece sabe o que O palma te tira o mal Não tem mais o que curar De tanto levar, deixando o teu olhar Meu peito até parece sabe o que O palma te tira o mal Não tem mais o que curar Eu olho a nada mais do que bala de calabina Que vende de estriculina Que vende de manhã, não Eu olho a nada mais do que bala de calabina Que bala de revolver De tanto levar, deixando a do meu olhar Meu peito até parece sabe o que O palma te tira o mal Não tem mais o que curar O palma te tira o mal O palma te tira o mal O palma te tira o mal De tanto levar, deixando o teu olhar Meu peito até parece sabe o que O palma te tira o mal 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 Não tem mais o que curar Eu olho a nada mais do que bala de calabina Que vende de estriculina Que fez gira a gente pai ano Meu olhar Mata mais Que é do Pelamito Já lo morlo Mata mais Que balla de revolver Meu olhar Mata mais Que é do Pelamito Já lhe morre Mata mais Que balla de revolver Legenda Adriana Zanotto